Ô, Renan, por algum acaso o Stalin foi lá buscar a plantadeira dele já, véi? Ainda não, homem. Inclusive, ele tá na minha frente aqui. Eu tô levando o último eito aqui. Como é que tá aí? Como é que tá, Stalin? Aqui tá quase, né? Aô, mano. Eu tô especial de bom, véi. Achei que tinha permitado pro faninho, pô. Não, tá cortando o seu. Me tá em cima olhando aí. Eu vou trepar o meu serviço aí, ó. Vou pegar bala, hein, ó. Cara, eu tô só de olho em vocês aqui, mano. Esperando vocês aqui pra avisar que eu tenho que descer, né, cara? Ah, então vai lá buscar a plantadeira nova hoje, então? Sim, mano. Cara, eu tô muito feliz que hoje eu vou comprar uma plantadeira nova. Que o Renan já viu ela, viu, mano? O Renan conhece ela, véi. O Renan já sabe qual que é a plantadeira, véi. Não, o Renan vai... Vou vir barbeira, né, galera? No caso, o Renan, ele vai conhecer. Ele não sabe qual vai ser. Mas ele conhece. Eu acho que eu não vi ainda não, Fabinho. Mano, deixa eu te contar um negócio pra você. Lembra que eu falei pra você que eu ia buscar um trator pra teste lá e tudo mais? Eu acho que é só semana ainda. Não sei se eu vou hoje ou vou amanhã. Vocês estão ligados, né? Cara, eu tô sim. Então, eu não sei agora se os caras já liberou pra mim buscar ele. Se é pra mim esperar mais uns dias. Como é que vai funcionar? Porque, cara, o trator é grande demais, véi. Agora eu não sei como é que vai ser. Caraca, mano. Então aí é com você, tá ligado? Eu tô tentando descarregar a plantadeira aqui, galera. Mas essa plantadeira eu acho que ela não descarrega não, mano. Não. Você lembra o que eu falei no último vídeo, Stary? Eu falei, gasta a semente primeiro que provavelmente ela não vai despejar, então. É, eu consegui. Sim, eu consegui gastar semente, mas o trigo, na verdade, o fertilizante não conseguia, mano. Ah, fazer o que, galera? Vamos assim mesmo. Stary, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Vocês estão ligados que o campo 4 é o maior campo que a gente tem? E, tipo assim, falta a gente plantar ele por inteiro, né? Verdade. Mano, como que eu vou pegar esse trator pra teste? Eu acho que eu vou adugar esse trator pra gente testar nesse plantio, pra ver se eu vou comprar ele ou não. Porque o pessoal tá ligado, porque eu já tô falando há dias esse trator. O que vocês acham de fazer isso? Mano, eu concordo com você, velho. Tipo assim, o que você achar que tá valendo é isso mesmo, tá ligado? Fazer isso, então. Eu vou aqui na loja ver se eu acho ele. Nem sei em que categoria que tá. Então eu vou programar o bichinho aqui. Belezeiro, positão. Tá, eu tô quase terminando aqui já, rapaziada. Só que, fainho, como a gente vai fazer uma coisa de, assim, várias culturas, a gente vai plantar ali, não vai ser trigo mais não, tá? Vai ser cevada agora. Vai ser cevada, mano. Exato. Caraca, deu uma pequena pancadinha ali, rapaziada. Vocês não viram nada, hein? Galera, lembrando vocês, tipo assim, a gente conversou no primeiro episódio, tá, galera? Que a gente ia plantar todas as culturas pra encher o silo, tá ligado? Então por isso que o Renan falou que a gente hoje ia plantar cevada. Vai ser a próxima aqui, ó. O trigo a gente já plantou. Trigo a gente plantou nos dois terrenos. Na verdade, acho que é três, é dois. Dois. É dois terrenos. Dois terrenos. A gente plantou nos dois. E agora no maior a gente vai plantar agora a cevada, rapaziada. Pô, Renan, tem um pouquinho ruim aqui, né? Por quê? Caraca, olha o lugar que eu fui passar também, rapaziada. Desse jeito não tem jeito aí. A plantadeira enroscou na ponte, mano. Na ponte? Isso, na ponte, velho. Minha do céu, mano. Cara, justo porque eu tô tão ansioso pra ir lá buscar a plantadeira nova, que acontecendo essas coisas, eu tô brabo. Aí, saiu, saiu. Ô, mano, o mais engraçado é que esse meu trator aqui, não vai bater muito bem com a plantadeira, velho. Ele é meio grande, sabe? Não vai. É, mas pra frente também. Ah. Porque você pega ele usado, mano. Alugado, alugado. Ah, não, você vai alugar. Você vai alugar de começo. Isso, não, não. Sabe uma coisa? Ele é chipado já, mano. Ele tem pneu balão. É um Deus com uns 580 CV. Só pra vocês terem noção, tá? Eita. 580? É forte. Eu não sei se eu vou conseguir passar por aqui, mano. Essas plantadeiras, velho. Tipo assim, mano. A gente tava esquecendo de uma coisa, galera. É que a gente tem uns terrenos ali, tá ligado? Que a gente não tá trabalhando. E como a gente gostou da fazenda de cima, logo, logo a gente tem que achar comprador pra eles, mano. Pra gente investir na fazenda, tá ligado? Nova. Então vai ser uma boa. Vai ter que vender pra comprar os trator novo. Vai precisar. 90 graus. Mano, se pá, deixa eu ver aqui como é que tá o meu GPS. Ligar essas linhas aqui pra gente ver. Não, tá ao contrário, rapazada. Ali eu acho que vai dar 180. Não. Pera. Deixa eu configurar aqui. Vamos mudar isso aqui pro 90. Cara, que tratorzão mais lindo, velho. Eu adoro essa cor. É tipo um cromado, mano. Eita. Se pá, o Fabinho vai conseguir ver minha plantadeira também, cara. Não sei que ele saia primeiro ali agora, mano. Não, ele respawnou o meu trator aqui. Não sei por quê. Eita, noiz. Eu tô descendo aqui embaixo. Eu vou até arrumar isso aqui. Se você quiser... É, já tá aí, né, Fabinho? Você já mostrou pra galera. Não adianta você voltar mais pra loja dele. Eu esqueci do GPS, velho. Vixe, mano. Pessoal, né? Tá ferrado, né? Trator arrendado não tem como, né? Então o Butinã levou o trator pra você, então. Mas o trator arrendado não tem como botar GPS, não, né? Não, não tem como, não, mano. Infelizmente, velho. Eu vacilei. Vamos fazer o teste da plantadeira só por enquanto. Quando eu comprar uma bota de GPS. Vai ter que ir no GPS, rapazada. Vai ter que ir no GPS. Opa, tô fazendo caquinha. Calma aí. Cevada? Cevada? Cevada. Cevada no Campo Novo? Tem. Isso. Sabe uma coisa que eu sempre falo errado pra rapaziada, mano? No caso, galera. Eu falo pra vocês plantadeira. Mas no caso é que eu vou pegar uma semeadeira. A diferença é que ela planta mais tipo de coisa, tá ligado, rapaziada? Planta trigo, cevada, essas coisas. A plantadeira é milho, soja. É diferente, mano. Rapaziada, exato. Tem isso. Tem essa diferença aí, Style. Pra quem não tem GPS, faz o que? Usa o cinarzinho de cima do capô do trator, enfim. Vai, só vai, ó. Cega a linha. Vamos ver se ele vai seguir a linha bonitinha mesmo pra o Style, que eu tô no GPS aqui. Vamos ver, vamos ver. E eu quero ver o que ele vai aprontar ali, mano. Mano, eu acho que os caras, quando a gente vai comprar as coisas, poderia pagar pelo fertilizante que a gente tem na plantadeira, né? Acho que não paga, não. Que bagoa. Não paga, mano. Você acaba perdendo, infelizmente, Style. Ó, você tem 28 mil ainda que eu consegui vender a plantadeira usada, véi? É. Eita, pega. Ó, rapaziada. Ah. Renan, pra que GPS quando que tem um Fabinho que vale por 5 GPS junto, véi? Não tem. Eu acho que isso aqui tá resetado mesmo, tá resetado. Beleza, agora a gente vai comprar a plantadeira nova. Eu só acho que aquele negócio do Fabinho tá torto ali, mas vamos conferir depois. Tá tortão aí, Fabinho? Você tá colocando retinho? Dá uma olhadinha no mapa aí, Style. Vê se tá retinho mesmo, mano. Não sei lá, parece que também fosse uma cobrinha ali, hein? Será, véi? Eu tô seguindo a linha, mano. Só se deu muito errado, véi. Essa plantadeira que eu quero comprar, galera, essa meadeira, acho que tem um pequeno negócio ali que eu acho que vai atrapalhar, mano. Os caras atualizou ela. E tiraram o fertilizante dela, mano. Tiraram? Eu acho que tiraram, véi. Vou pegar uma coisa aqui, galera, só pra... É, eu tô vendo. Compara. Ué? Que cor louca é essa aí, Feinho? Ô, deixa eu ver pra plantadeira, homem, que bem, que que é isso? Essa aqui é a cor de petróleo cromado, Renan. Meu Deus do céu, Feinho, que ele ia levar eu junto aqui, Style. Caraca, hein? O que que você achou da cor do meu Deus? Petróleuzão. Boneto, uai. Massa? O meu barbeiro, massa. Grazada, quem curtiu solta o hashtag massa. Você vai ver. Mano, pior que agora eu fiquei em dúvida do que fazer, véi. Agora eu fiquei em dúvida. Mano, eu tava certeiro na plantadeira que eu queria, mas os caras acabaram atualizando ela e tirando o fertilizante dela, véi. Eu não sei se depois eu pego a versão... A versão que... Que seria correta, né, com fertilizante. Caraca, mano. Que pena, véi. É, rapaziada. Vemos ali que ficou uma falha ali. Ó, o fãinho errou, viu? Sério? Olha lá. Olha aí. Nossa, a mão mexi. Tá bom. Tá bom, tá bom. O importante que importa. Depois a gente carta pegando a sua falha aí e cada um pro seu lado aí. De pesado contra GPS não tem nem como comparar, né? Ô, Stelly. Oi. Porque a plantadeira você tava de olho? A Momentum. Lembra que a gente usava ela lá na série, lá do começo, lá do coisa? E, rapaziada, sei lá, agora eu tô em dúvida do que fazer, mano. Eu já vendi outra plantadeira, tenho que pegar uma semeadeira e... Apesar que o Trig, ele quase não tá jogando fertilizante, mano. A Cevara tá gastando muito fertilizante, galera? Passa cal pra nós. Ah, bem pouco. Sei lá, eu gostei pouco. Não, bem pouquinho. Ah, então, acho que fertilizante não precisa por enquanto não, mano. Não, vai... Vou pegar qualquer coisa e depois atualizo. Pega a versão antiga dela e troca isso aqui, rapaziada. Eu vim pra comprar ela. Qualquer coisa, mas pega aquele John Deere pra passar spray de noite. Ele tem LED verde, mano. É muito massa aquele John Deerezão. Oi, Stelly. Oi. Eu tô vendo o campo antes de plantar aqui, mano, e o nitrogênio tá perfeito, mano. Ah, vou comprar essa plantadeira aqui, que se lasca também, mano. Depois eu vou lá e atualizo ela. Eu falei que ia comprar a pandeira, eu vou comprar. Eu vou comprar, mano. Depois pega e atualiza. Não tem problema não, mano. É, oi. Aí tem uns jaguará que vai falar. Mas essa plantadeira não precisa de mais cavalaria? Rapaziada, esse case, ele tem, tipo assim, a chance de aumentar muito a cavalaria dele, mano. Se não é precisar, vai lá e aumenta. E Stelly, só tô comentando agora um pouco sobre esse trator, cara. Eu vou ficar com ele mais ou menos uma semana testando ele. E se eu ver que ele vai suprir pra tudo que eu preciso, aí eu vou vender o case, tá? Deixar já avisado pra galera aí. Só pro pessoal saber uma semana de testes, tá bom? Pô, Zitanga, mano. Será que ele vai aguentar uma semana na mão do Fabinho? Ah, aguenta, mano. Eu não sei, não. Essa testa dele quebra tudo que ele testa, aí é complicado. E outra coisa, vou falar agora pra vocês, casada, assim. Esse trator aqui, ele tem várias versões. Você pode tanto filipar ele, você pode deixar ele, sabe, na parte da frente, atrás. Só que o que eu acho que mais combina com esse Deus é o pneu balão, que é esse que eu tô aqui agora. Mano, combina muito, velho. Fica muito lindo. O Renan já usou ele, velho. O Renan acho que não tá lembrado, mas ele já usou, sim. Já usei, sim. Eu lembro até que a gente tava colhendo cana com ele. Isso, só que ele era dourado, né? Era o trator de ouro que ele tinha, lembra? Era galinha de ouro. Galinha de ouro, Steli. Cara, da hora, da hora. Inclusive, mano, eu queria que o pessoal comentasse o que eles acharam aí das aquisições da fazenda, rapaziada. Se o Fabinho deve ficar com o trator dele, se vocês gostaram dessa plantadeira aqui, semeadeira. Seria legal, hein? O pessoal comentar bastante. Sim. Comentar hashtag case, hashtag deus aí, as marcas aí. Momentum da plantadeira nova aqui, ó. Olha que top. Rapaziada, pra quem não sabe, mano, isso aí ajuda muito no engajamento do canal, mano. Então, quanto mais vocês comentarem marcas, assim, ou tal, ajuda muita gente, rapaziada. Então, comentar o like de vocês é muito importante do vídeo, mano. Verdade. E agora... Sempre é bom ter força, Fabinho. Não pode fazer isso, homem. Você tá testando o trator, não sabe se não vai ficar com ele. Ah, mas eu já tô fazendo de conta que ele é meu, daqui uns dias some, sabe? Vai ter que assinar o seguro. Beleza. Mais igazão do T9 da vida aí. Entendi a referência, viu? Entendi. Entendeu, Renan? Não, mas pode ficar tranquilo com você aí, não vai fazer a fazenda igual se eu falei o T9, não. Eu sei pode ficar de boa. Eu não falei, não, nem, velho. Não, imagina. Eu recuperei o dinheiro. Cara, pior que vocês vão, nós recuperamos dois pra três milhões, né, aquela vez, né, antes de nós ir embora lá, né? Nós vendemos a canola com os caminhões. É, inclusive, o jogo ficou T9, o jogo ficou vendido, né? É, né? Que jeito que não ia recuperar o dinheiro com o trator daquele vendido. Ninguém é que não ia, né? Com o tratorzão daquele que pagou não sei quantos milhão lá e foi vendido, como é que ele ia recuperar? Então? Quase três. Só que nós tínhamos, antes de nós vender o trator, nós tínhamos recuperado com os grãos. Não sei se vocês lembram, mas nós tínhamos recuperado. Uma bela parte do dinheiro aí. É, pelo menos uma parte dele tinha recuperado. Mais da metade, na real. Eita, pega. O fã está tão brutal, dá, que o trator dele está querendo subir em cima do silo ali, Starling. Ah, isso aqui é forte? Ó, galera, eu estou chegando aí, se você está conseguindo ver. Estou vendo, estou vendo um cinarzinho vermelho lá no fundo. Acho que é o Starling lá, é. Cadê? É nóis, é nóis. Eu estou vendo porque... Ah, tá, estou vendo. Na moral, rapaziada, essa plantadeira, ela é sensacional de bonita, mano. Uma das mais bonitas feitas até hoje, velho. O Starling vai se assustar com o meu trator, Renan. Caramba. Olha aqui, Renan. Olha isso na nostalgia, Renan. Não, mas é um jumento. O trator do Fabinho parece que ele é preto de longe, o trator. É. Não, mas ele é outra cor, mano. Na noite ele parece... Nossa, que tamanho de plantadeira, rapaziada. É uma Starla? Não, chega perto aqui para você ver. Não, momento, rapaziada. Olha aqui, olha. O tamanho da bicha aqui. Ah, não, momento. Essa aqui é as novas, pô. Mano, essa plantadeira é linda demais, velho. Estou ficando louco, mano. Semeadeira, galera, semeadeira. Sempre eu falo errado. Momento. Bonita demais. Você está louco. Essa plantadeira aqui, Renan, a gente usa quando é que fica de mais idade, velho. Fabinho, essa plantadeira é a plantadeira do momento. Eu ia fazer uma piada aqui. Sabe o momento a partir dos 40. Depois dessa piada aqui eu vou ficando até por aqui, né, rapaziada? Que nem daquele jeito eu falei para vocês. Comentário de vocês, o like de vocês é muito importante. Então ajuda a gente a comentar. Não comenta coisa nada a ver não, tá, pessoal? É, rapaziada. Repetindo muita coisa aí. Hashtag case, hashtag deus, hashtag de um dia, de um olho. Tudo que vocês quiserem, mano. Menos bobagem, tá, rapaziada? Tamo junto, fico deus. Fui. Pesada, longe de vocês, vocês comentarem a hashtag malakias nesse vídeo. Não pode, tá? Quem assistiu o vídeo, solta o like maroto, se inscreva no canal. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Aquele abraço, fico deus. Valeu. Até depois, tchau, tchau. Falou. Fui. Galera, vou ficando por aqui também. Espero que vocês tenham curtido, mano. E logo, logo a gente volta com o próximo vídeo. É nóis e falou.